E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta com mais um episódio dessa série Road to Diamond, cara, será que eu vou conseguir chegar no diamante, cara, no Magic Arena, só gastando 5 doletas? No último programa, cara, a gente estava ali na beirinha, perdeu, conseguiu subir de novo e agora a gente está ali a dois passos de chegar no diamante, será que a gente vai conseguir chegar? Bem, antes de ir para o gameplay, vamos trocar uma ideia rápida aqui, o Aftermath tem um programa do PicPay, programa de financiamento recorrente no PicPay para ajudar a gente a continuar criando conteúdo, na descrição do vídeo tem um link, dá uma clicada lá, vai ver qual é, vê se tem um plano que você possa colaborar com a gente, Qualquer plano que você escolher já está ajudando absurdamente, tem plano que você vai participar de sorteio, vai ganhar jogo no final do mês, enfim, dá uma olhadinha no link e dá aquela moral, bora para o gameplay Bem, de novo rapaziada, falta só duas casinhas, os decks são os mesmos, Monoblue e Monohead, eu ainda não consegui juntar mais Wild Cards para poder montar um deck bacana, só tem com 11 em comum, 6 em comum e 0 rara E tem que ter rara para poder montar os decks mais do meta, beleza? Bem, vamos lá, vamos tentar e vamos continuar com o nosso Monohead bacanudo aqui Ah, vamos lá, vamos lá É, teoricamente a monta boa porque eu consigo dar dano, bater, ele vai jogar primeiro, vamos lá Torcer para não dar o azar do outro vídeo, né, de novinho land, novinho, terceira land Vamos lá Avançar Avançar Pode terminar meu turno Eita Vamos dar um Bolt nesse maluco Vamos dar um Bolt nesse maluco Vamos lá, rapaz Sai Aqui já é maneiro porque eu causo dois Mas no próximo turno o relâmpago custa um só E se o seu mago não sair da mesa, né Opa Passou turno, maluco Bem, vamos lá, vamos dar um Vamos bater primeiro, né Vamos bater Se ele já causar dano ali, eu já fico com mais possibilidades Beleza, causou Vamos chamar isso aqui É, eu preciso mostrar duas cartas aí Vai que vem um terreninho Não veio terreno Não veio terreno Eu vou mostrar mais aqui, cara Paciência, paciência Eu preciso agilizar esse terreno Caraca, não veio terreno, cara Enfim, eu tenho quatro cartas para jogar Vou acabar perdendo essas cartas Ainda mais se eu não vier land Vamos lá 3 barra 2 Ah, já desce batendo Cara, não vem land É complicado, né Mas vamos lá Vou bater dois aqui Já consigo fazer um monte de coisa Vai Bate Bateu Show Vamos lá Vamos bater lá Vamos bater lá Vamos bater lá Paciência Perdi três cartas importantes Isso tudo porque não vem a maldita terceira land Eu vou ter que fazer uma graça aí, né Porque no próximo turno Se entrar tudo meu Ele morre Cara, ele não está com mana para Ele não está com mana para dar counter em nada, cara Ele não está com counter para nada Vamos lá Se bem que ele pode ter o maldito ali do perfurar Vai Agora vamos lá, meu querido Se você não tiver nada na mão Se você não tiver nada na mão, é GG GG Caraca, maluco Como é que o cara botou a cara assim de boa, mano Ó, subimos um, hein Mais um E a gente vai para o diamante E esse deck aí eu nunca sabia qual era não Enfim Vamos lá Mais um monohead do bom Vamos torcer para vir um match fácil aí Para a gente entrar logo no diamond Vem diamante Vem diamante Cara Tendo em vista nos outros que faltaram mana Com três lands eu consigo fazer tudo Ele joga primeiro eu vou comprar Vamos manter O da mulligan não Que o mulligan sempre gosta de Vamos lá Vem mono blue Caralho Vem land Maldito Vamos lá Torcer para não vir ali O obsessão dele Não está com cara de ser mono blue não Vai Vamos lá Isso é bom Porque ele ficou sem mana Então vou fazer isso aqui, ó É goblin É goblin É goblin Desce goblin Ele morreu e dá dois pontos de dano Vamos lá Vai dar ilse de lá Valeu Beleza As lands malditas Maluco Eu acho que eu vou dar aqui Nele Deu ali Vou fazer isso aqui Para ver se vem mais coisas aí Para comprar land Para não passar perrengue Todas atacam Vai, leque Vai Beleza Dá ali Tira ali Bate dois Eu tenho que tirar esse cara Eu tenho que tirar esse cara aí Descer daqui Vamos dar isso aqui E tirar esse maluco Beleza Agora Eu vou usar essa parada aqui Ou ele tomar 4 de dano Ou ele deixa eu comprar carta Tomar 4 de dano Beleza Vai Caraca Que vem land Que vem land Vem land Vem land Vem land Descata essa montanha aqui Tomar 4 de dano Deixa eu comprar carta Se tomar 4 queridão Vai dar counter Deixa eu comprar Muito bem Vamos lá Então meu querido Então Eu vou te dar 2 de dano E agora Tu vai ter que ter 2 counter aí Será que tem 2 counter? Ele não tem counter Caraca Ele não tem counter Caraca É diamante É diamante É diamante Puta que o pariu É diamante É diamante É diamante Subiu rank É diamante Nível 4 Diamante nível 4 rapaziada Pá 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 Pega aí O premio de 600 dinheirinhos Vamos aqui no perfil Vamos aqui no perfil rapaziada Diamante nível 4 No rank construído Tá dando o que o diamante? Tá pagando o que? Diamante Ó 4 booster E 1000 golds Cara Eu acho difícil Eu conseguir chegar no mítico Até o final da temporada Faltam 12 dias Mas o deck Tá aí meu irmão Vamos jogar aí Se eu conseguir chegar na boquinha Pra entrar no mítico Eu gravo aí Um road to diamond To mítico Motherfuckers Beleza? Bem rapaziada Muito obrigado Por assistir o vídeo Por assistir a série Chegando no diamante Mas será que dá pra chegar no mítico? Será que eu termino Essa temporada no mítico? Enfim Vamos ver qual é Se você chegou aqui No after match Por causa do Magic Arena Dá uma olhadinha no canal A gente fala sobre Jogos de tabuleiros modernos Vários jogos Que você provavelmente Não conhece Muito jogo bacana Muito jogo parecido com o Magic Mas que não é colecionável Dá uma olhadinha Nas nossas playlists Tem vídeo pra te ensinar Como comprar jogo de tabuleiro Quais são os jogos essenciais Na sua coleção Enfim Tem um monte de coisa bacana Se inscreva no canal Curte e compartilha Pra ajudar na divulgação Beijo Forte abraço E é diamante